Tô ensaiando Mas bem na hora de falar com você Comecei a caguejar E essa ideia é deixar acontecer O negócio é o seguinte, eu quero ver a BH tremer agora, vai! Chama na palma e canta assim, vai! Comenta, cara, sempre falava Com sobe, reverência e poetinha Com seu olhar e senta, João Lindo demais Ninguém sabe ficar o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Confesso que eu estou apaixonado Quem tá apaixonado, levanta a mão e grita É por isso que eu amo Minas Gerais, rapaz Mas bem na hora de falar com você Travei, comecei a caguejar E essa ideia é deixar acontecer O coração se entregar Um beijo rola mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém só explica o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Tenho um coração de vez se entregou Converso que eu estou apaixonado Você quer aumentar o tom, né? Então se aumenta, mano, aí, logo Vai, rapaz, chega lá Um beijo fala mais que mil palavras Um toque é bem mais que poesia O seu olhar enxerga a sua alma Sua fala é uma linda melodia Ninguém só explica o que é o amor Ninguém vai ser feliz sem ser amado Meu coração de vez se entregou Confesso que eu estou apaixonado Oh, 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 oh Tchau, tchau.